Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui também está tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para mostrar para vocês como ficou aí meus nichos na parede, coloquei dessa forma. Não sei se vocês viram lá no Instagram, eu coloquei uma fotinha, não sei qual foi o dia, gente, foi no início do ano. Hoje são 6 de janeiro, faz 6 dias que eu não apareci aqui no canal com vocês e resolvi aparecer aqui para mostrar uma bênção que eu ganhei. O primeiro recebido de 2020, é um recebido bem bacana que não tem muito a ver com o crochê, mas faz parte aqui do meu cantinho, do meu ateliê. Que eu recebi, que eu ganhei, né gente? Foi um presentaço que eu ganhei e vou mostrar para vocês. Os nichos eu ganhei em dezembro e foi colocado agora no início de janeiro. Então lá no Instagram eu coloquei até errado aqui a foto, porque eu tinha colocado essa bailarina, opa, essa bailarina aqui e a bonequinha aqui. Então depois que eu fui ver a foto que eu vi que ficou meio desalinhado aí, né gente? Então eu resolvi trocar e ficou assim, ó. Essa bonequinha eu fiz do canal da Simoni Figueiredo. Eu já fiz duas ou três dela, né? Já vendi. Essa daqui foi a primeira que eu fiz. E como eu fiz na cor que eu gosto, na cor lilás, ficou aqui para mim, né? Para dar sorte. E como o primeiro amigurumi que eu fiz. Não foi o primeiro, né gente? Porque eu já fiz outras coisas. Mas assim, algo de outros canais foi, acho que foi o meu primeiro sim. Eu acho que sim. Esse daqui, essa bailarina, foi uma lembrancinha de um aniversário da filha de uma colega minha, né? Que eu fui faz uns anos, faz mais de cinco anos eu acho. Faz uns cinco anos. Eu acho que a menininha já tem uns cinco, cinco aninhos. Eu acho que sim. E esse amigurumi aqui foi o primeiro amigurumi que a minha filha fez, né? Eu fui no workshop aqui em Manaus do professor Ned Guzman. E para participar do workshop, tinha que comprar a sacolinha que vem. A sacolinha da círculo que vem, né? O material para fazer os bichinhos de amigurumi. Então ela preferiu comprar o panda, né? E fez sozinha. Pasmem e acreditem. A primeira peça dela foi essa aqui, ó. Um amigurumi. Costurou. Coisas que eu não tenho paciência, né? Para costurar. Ela teve de costurar. Na época eu fiz até uns videozinhos assim, mostrando ela fazendo. Coloquei lá no grupo Crochê por Amor para as meninas verem como ela estava super animada e empolgada, né? Mas foi o primeiro e o único. Ela não fez mais. Desistiu. Aí ela deixou aqui dentro da sacolinha e eu resolvi colocar aqui para enfeitar, né? E o meu neto já veio aqui e já disse. Isso aqui é da minha mãe. Eu digo, tá bom, meu filho. Leve lá para o seu quarto. Mas ele não levou, não. Ele deixou aqui. E essa estrela aqui que eu fiz também, amigurumi, gente. Olha, todo em ponto baixo. Super linda, né? Se vocês estiverem vendo aí um pouco mais claro, assim, tipo como se fosse flash, não é. É que eu tive que colocar aqui num filtro, porque o meu telefone está fazendo com que as imagens de vídeo e foto fique assim, tipo amarelada. Então, eu tenho que fazer os vídeos e tirar foto com o filtro para poder ficar mais claro. Que chega bem perto aí da cor original da peça que eu tenho em mãos. Olha que linda. Como vocês sabem aí que eu gosto do lilás, eu fiz lilás rosa. E eu misturei aqui, ó. Lilás com rosa para ficar essa cor mesclada. Lindo, né? Também. Eu esqueci de onde foi que eu fiz. Foi um desafio lá do grupo Crochê por Amor também. Bom, então essa daqui é a minha benção. E o primeiro recebido de 2020. Essa cantoneira onde eu coloquei aí os meus produtos da Avon e Natura, né? Que vocês sabem que eu revendo. E tirei dali, ó. Tá vendo que ali em cima tinha uma prateleira. Tem até a marca aí, ó. Eu tirei. Por quê? Porque eu vou colocar lá para fora, um outro espaço que eu tenho. E colocar as mesmas coisas que estavam em cima. Lógico que jogando o que não presta, né, gente? Não vou mostrar a bagunça para vocês. Porque não vale a pena e não é legal. Vou mostrar para vocês somente coisas agradáveis. Somente coisas boas. Tá bem aqui, ó. O que eu tirei lá de cima. Tá vendo? Bem aqui, ó. Então, quando eu colocar... Eu não, né? Quando o meu esposo colocar lá no lugar, a prateleira, vai tudo para lá. E aqui onde era o rack, né? Que tinha um rack tipo uma cantoneira. Que eu colocava um monte de tralha. Tá ali para o outro canto. Que eu não vou mostrar porque está cheio de coisa. Eu não vou mostrar, não. Tá bom? Eu só vim mesmo mostrar para vocês o meu recebido. Primeiro recebido de 2020. Que não tem nada a ver com crochê. Mas tem a ver aqui com o meu cantinho. Quero mostrar para vocês o detalhe. Que eu fiz a peça, ó. Eu não, né? A pessoa fez a meu pedido. A suspensa. Sabe por quê, gente? Porque quando chove aqui, na parte que eu molho, é muito baixo. E quando chove muito forte, molha. Aqui o meu ateliê. Molha mesmo o chão. Sabe? Eu fiz até um vídeo um dia desse que eu ia até postar. Mas eu não postei não. Eu coloquei lá no grupo do Crochê por Amor. Para as meninas verem como é que eu fico. Fiz suspenso da mesma forma que eu fiz o móvel. O primeiro móvel que eu adquiri aí do ateliê, né? Que foi também presente do meu esposo. Todos vocês já sabem o que eu já falei, né? E olha que lindo, gente. Bonito, né? São seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis prateleiras. Aí em cima dá para botar mais alguma coisinha também. Mas eu não vou colocar, não. Eu acho. Não sei. E futuramente, né? Eu quero fazer também uns nichos aqui para colocar na parede. Se Deus quiser. Deus me abençoar. Abençoar a minha esposa, a gente vai fazer. Deixa eu mostrar para vocês o primeiro móvel, né? Que eu ganhei. Aqui do ateliê. É esse aqui que vocês já viram, né? Deixa eu mostrar para vocês como é aqui embaixo. Ele também é suspenso aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem... Ó. Ele é na altura do rodapé. Então, é isso. Apareci... Apareci não, né? Que eu nem apareci. Eu apareci aqui no YouTube, né? Aqui no canal. Só mesmo para dar aí um bom dia. Uma justificativa para vocês que eu sumi, né? Desde o dia 31. Que foi a última vez que eu coloquei vídeo. E... Não estou fazendo crochê esses dias, tá, gente? Talvez eu nem faça hoje ainda. Eu tive um probleminha na minha mão. E estava muito dolorida. E eu não estava fazendo crochê. Então, eu estou praticamente contando com hoje. Há seis dias sem fazer crochê. Tá? É isso. Estou por aqui. Tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês aí por fazerem parte aqui do meu canal, né? Por estarem sempre presentes aí nos meus vídeos. Tá? E é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu vou estar voltando aí com uma peça bem colorida para vocês. Bem linda. É... Vou fazer uma peça super bacana para vocês aí. Vão preparando aí... O barbante. Eu vou trabalhar com o barbante seis. Que é o que eu tenho ali em cima. Ó. A maioria aí dos... Dos meus... Dos meus barbantes são o número seis, né? Da Apollo. Eu só tenho o número oito ali, ó. Na cor vermelho. Aí eu tenho esse fio de malha branco. Eu tenho um cordão ali da Riontex. Tipo um rabo de rato. Que na verdade eu comprei como fio náutico. Eu não sei se é o mesmo, tá gente? Mas a moça me vendeu como se fosse fio náutico. Mas chegou aqui em casa e eu vi que era... O nome é rabo de rato. Eu não sei. Vou fazer uma peça aí para vocês também. Tenho dois na cor branca. O número quatro e o número oito. Tenho dois quilos de barbante número seis na cor preto. Tenho dois do Eco Brasil. Que é dos barbantes soberano. Na cor vinho e azul. Eles dois têm assim um fiozinho prateado. Super lindo. O que mais? Tem um barroco ali, ó. Eu tinha três barrocos. Aí eu presenteei. Eu dei de presente. E fiquei só com esse daí. Aí eu tenho outras coisinhas aqui que vocês já viram em outros vídeos, né? E é isso, gente. Vou voltar aí com vocês aí fazendo uma peça bem bacana. Vou usar quatro cores de barbante número seis e agulha número três ou três e meio. Na hora que eu for fazer a peça, eu vou decidir qual agulha que eu vou usar. Tá bom? O meu patrocinador maior é Deus. Mas abaixo dele, meu patrocinador é o meu esposo, né? Ele que tem feito aí das tripas de corações. Não, mentira. Ele tem se esforçado pra me abençoar, se esforçado pra fazer e realizar aí os meus sonhos, né? Os meus desejos. Deus tem usado ele grandemente pra fazer aí aquilo que o meu coração almeja. E é isso. Eu só tenho a agradecer a ele, a Deus em primeiro lugar, depois a ele e as pessoas que torcem. Fico feliz pelas minhas conquistas. Tá bom, gente? Então é isso. Beijos e até mais. Fiquem com Deus.